Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim gente ensinar uma receita pra vocês super refrescante pra aproveitar essa época maravilhosa dos cajus então hoje eu vou ensinar como preparar um vinagrete com caju e vocês vão ver que delícia, que sabor e que maravilha que fica esse vinagrete o que que eu gosto de fazer? Gente, eu faço um vinagrete, tá? eu vou mostrar os ingredientes que eu gosto de usar, um vinagrete que eu uso demais aqui em casa no dia a dia e nesse vinagrete nós vamos acrescentar os cajus, tá? e vou mostrar pra vocês passo a passo como cortar todos os ingredientes olha a riqueza, gente, desse vinagrete que coisa linda alcaparras, pimentões, cebola roxa olha que colorido isso é que a gente tem que valorizar nas nossas preparações cortes e cores que aí a gente deixa a preparação além de nutritiva com aparência, com aspecto lindo pra gente comer com os olhos então vamos lá o que que nós vamos usar nessa receita? olha que coisa linda isso aqui dois cajus grandes, então o que tem cortado aqui, que eu já cortei são exatamente dois cajus desse tamanho aqui pra vocês terem uma ideia que rendeu isso aqui, ó tá vendo? então um pimentão ah, um caju vermelho e um amarelo vou mostrar pra vocês o que que eu fiz como que eu cortei ele, tá? então é assim, ó vocês vão tirar a parte aqui da careta tá? olha aqui bem de pertinho pra vocês verem vão cortar em rodelas ó, tá vendo? não muito fininhas não muito grossas e vem e vão fazer assim, ó ó junta e corta em cubinhos só isso, gente e aí como que vai ficar? desse jeito aqui olha que coisa linda ó tá vendo? tudo cortado em cubinhos pessoal, olha que que eu adoro colocar no meu vinagrete eu sei que tem muita gente com resistência aos pimentões mas aqui em casa a gente só faz vinagrete com pimentões e por que, gente? é mais uma verdura pra você acrescentar né? pra consumir de uma forma gostosa riquíssima em vitamina C então ajuda a colorir o vinagrete então nós vamos usar pimentões olha o que que nós fizemos com os pimentões eu vou mostrar aqui pra vocês cortado em cubos, tá? então a gente vai pegar o pimentão tá? tira as tiras do pimentão igual eu tirei aqui ó tá vendo? e agora nós vamos cortar em cubinhos tudo em cubinhos tá, gente? simples assim ó eu adoro, gente usar cebola roxa por que? dá uma cor linda no nosso vinagrete mas claro o dia que for fazer se não tiver a cebola roxa vocês vão usar a cebola branca tá? então o que que nós estamos usando aqui ó essa quantidade que tá aqui são duas rodelas dessa de cebola o que que nós vamos usar nessa preparação? pimenta dedo de moça e pimenta de cheiro então eu tô usando metade de uma dessa e metade de uma dedo de moça ah Lilian eu não posso pimenta lá na minha casa não tem problema gente tira a pimenta que vai ficar tão gostoso quanto então o que que nós fizemos? olha aqui o que que eu fiz aqui ó cortei em cubinhos vocês vão cortar tirar a semente corta em tirinhas e depois corta em cubinhos lembrando gente que toda vez que for cortar pimenta dedo de moça tem que usar luvas tá gente? porque arde demais depois você toca coloca nos alimentos na pele e fica toda ardida tá bom? então tá claro isso aqui vamos usar olha aqui cebolinha direto da minha horta uma colher de sopa de cebolinha e uma colher de sopa de salsinha cortadinha gente qual que é o segredo pra gente deixar uma salsinha assim ó fininha e sequinha sempre lavar a salsa enxugar a salsa porque a hora que você for cortar ela tá sequinha e corta na maior facilidade então é um segredo aqui e vamos usar nessa preparação pessoal alcaparras o que que eu gosto de fazer com as alcaparras aqui em casa eu adoro vinagrete com alcaparras gente eu acho que dá um toque todo especial mas eu sempre gosto de colocar uma peneirinha assim ó joga alcaparras aqui venho com a água filtrada enxago as minhas alcaparras pra tirar aquele aquele excesso de salmoura aquela coisa salgada então é um jeito muito legal de fazer com alcaparras em qualquer preparação estamos usando nesse vinagrete um tomate tá eu usei um tomate desse tamanho aqui exatamente desse tamanho e como que a gente vai cortar ele com casca e com semente tá agora nós vamos fazer o molhinho como temperar o vinagrete olha o que que eu gosto de usar nós vamos usar um dente de alho tá eu adoro essa pecinha que vocês conhecem olha que graça você coloca o dente de alho com casca dentro e vem com a mão e faz assim ó olha aqui faz assim quando escuta o barulho da casquinha gente olha que beleza sai todo descascado gente então é uma peça que vale a pena a gente ter em casa porque agiliza muito tá claro agora nós vamos amassar já coloquei o sal aqui tá coloquei uma colherzinha de chá de sal e depois a gente ajusta os temperos porque tem que tomar cuidado com as alcaparras então agora é só amassar olha o que que eu vou usar lá então alho amassado com sal nós vamos usar três colheres de sopa de azeite olha que beleza eu gosto gente fazer o tempero assim no pilãozinho porque mistura bem eu sempre gosto de misturar o tempero antes de misturar na preparação olha aqui vamos usar o limão china tá eu adoro esses limões mas pode ser qualquer limão o tai chi ou limão siciliano tá então eu sempre faço assim gente nunca ponho o alho amassado direto no seu vinagrete sem diluir o sal porque fica mais difícil de misturar então faz assim ó e agora é só a gente misturar ó eu gosto de fazer assim ó porque aí dilui bem fica muito melhor pra gente temperar então molinho pronto então agora vamos misturar tudo e juntar o nosso tempero então nós vamos começar com o tomate vamos colocar a cebola roxa olha a questão gente da combinação de cores que coisa mais linda que fica os pimentões amarelos ó então aqui gente foram duas colheres de pimentão vermelho e duas colheres de sopa de pimentão amarelo uma colher de cebolinha tudo uma colher de sopa uma de salsinha vamos adicionar a dedo de moça cortada bem miudinha tá gente a de cheiro olha que coisa linda os ingredientes gente olha o colorido agora nós vamos acrescentar os cajus e as alcaparras então nós vamos temperar aqui com o nosso tempero delicioso eu adoro esse tempero gente esse tempero é o tempero meu do dia a dia das minhas saladas e agora é só a gente misturar olha isso aqui que coisa que coisa mais linda olha o colorido que ficou agora nós vamos ajustar o sal e ver se ficou gostoso só isso geladinho fica maravilhoso quem quiser viu gente usar coentro pode usar coentro ah Lili ou só tinha cebolinha usa só cebolinha ou só salsinha tá pessoal aproveita perfeito mas gente todo tempero é a gosto então se quiser colocar mais limão ou se quiser colocar mais azeite então né o tempero cada um usa a gosto mas o que eu usei hoje gente ficou sensacional tempero delicioso essa receita é pro dia a dia pra acompanhar no churrasco né no dia a dia mesmo o almoço fica delicioso então aproveita a época do caju espero que vocês tenham gostado deixe um like aqui compartilhe a receita com os amigos quem não tiver inscrito inscreva-se no canal tá espero que vocês tenham gostado dessa receitinha prática pra vocês fazerem no dia a dia é isso aí um beijo e até o próximo vídeo e aí e aí